E agora ficou mais fácil, você que quer ter o seu celular, é só comprar o aparelho, se for da BCP, se você quiser uma digital, só comprar o aparelho aqui na Planeta Celular, pronto, você já tem a linha, sai falando, e agora a habilitação também através da BCP, eles facilitam em 3 vezes também. 3 vezes, é. Olha, tranquilo, quer ver? Vamos passar preço? Agora vamos falar de analógico primeiro, vamos falar do Startup 3000, pra você que já tem a linha da Telestra, quer trocar pra um outro aparelho, esse Startup 3000, a vista tá saindo quanto? 378. Ou então em 3 parcelas de? 133 reais. Tá certo, aqui o Ericsson 778, esse aqui é um bom aparelho também, tem uma boa recepção, saindo quanto? 390 à vista ou 3 de 137. Ótimo, o Ericsson 388 vem, esse já pra BCP no caso, né, linha digital, esse daí saindo quanto? 342 à vista ou 3 de 120. Quer dizer, os aparelhos aqui, preço à vista, você tá fazendo em 3 vezes, Fabiana, é isso? Tá fazendo à vista, né? Tem, tem juros de 5%. Ah, então tá. Mas a vista tem que ser só a vista mesmo, no ato, né? Isso, isso. No ato. Agora, se eu quiser facilitar em 3 vezes, tem um pequeno acréscimo, tá bom? Agora vamos voltar de novo aqui, vamos mostrar o Nokia, esse é o Nokia 6120, esse saindo quanto? 560 à vista ou 3 de 198. E aqui ao lado tem o 2160 também na promoção por 342 reais ou 3 parcelas de 120 reais. Eles estão de segunda a sexta das 9h às 18h, sábado das 10h às 15h. O endereço de vocês, Fabiana? Avenida Pavão, 685 Moema. Tá, e o telefone? 543-1310 ou 535-3486. O que mais você queria falar? Eu queria falar que além desse tipo de pagamento, a gente facilita até em 7 vezes. Em até 7 vezes, mas já ir com um pequeno acréscimo. Telefone de novo, 535-3486, 543-1310, Planeta Celular. 543-1310, Planeta Celular. 543-1310, Planeta Celular. 543-1310, Planeta Celular.